Gato urinando sangue, fazendo xixi com sangue. O que será que isso significa? Por que o seu gatinho está desse jeito? Será que tem alguma coisa que você pode fazer aí na sua casa para resolver esse problema? Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é se inscrever aqui no canal da Pet Afeto porque eu trago todo dia de dois a três vídeos ajudando você que é tutor ou tutora de cão e gato. Agora, se o seu gato está nessa situação, fica comigo nesse vídeo porque vamos falar sobre os principais sintomas, as principais causas e o que você pode fazer para ajudar o seu amiguinho aí na sua casa. Seja bem-vindo, você está no canal da Pet Afeto. Eu me chamo Vitor Rodrigues, eu sou médico veterinário e nesse vídeo eu sei que você deve estar preocupado com o seu gato e eu sei que você quer ajudar ele de alguma forma. Porém, é importante que você entenda que normalmente um gato fazendo xixi com sangue ele provavelmente está apresentando outros sintomas que talvez você não esteja dando tanta importância. E por que você precisa ficar de olho nisso? Porque existem várias possibilidades que fazem o gato ficar desse jeito e o que vai fazer a gente chegar num diagnóstico, entender o que está acontecendo são os outros sintomas. A gente vai afunilando ainda nesse vídeo até você entender o que pode estar acontecendo com o seu gato e o que você deve fazer. Normalmente, quando um gato começa a urinar sangue a gente avalia também que ele tem dificuldade em urinar, muitas das vezes. Normalmente, esse problema é muito comum em macho, tá bom? O que acontece? Ele vai na caixinha de areia, ele acaba fazendo pequenos jatos de urina e alguns deles até vai fora da caixinha. Em outros casos, o gato fica ali naquela posição de fazer xixi por muito tempo, não consegue fazer xixi. Em outros, ele até sente dor quando ele vai tentar fazer xixi e começa a miar de uma forma bem dolorosa, assim, que bate essa preocupação. Em outros casos, o seu gato pode apresentar febre, pode ter também diarreia, pode estar vomitando e, em casos mais graves, o seu gato pode até não estar conseguindo fazer xixi. Por exemplo, você observou o xixi com sangue ontem e hoje o seu gato já nem está mais urinando. Ou você observou hoje e, possivelmente, amanhã ele não estará urinando mais. Certo? Vamos entender agora o que faz um gato chegar nessa situação, começar a urinar sangue. A coisa mais comum que a gente espera, principalmente de um gato macho, é a obstrução uretral. Como a uretra do gato é anatomicamente mais fina do que a da fêmea, mais fina e mais comprida, existe muita chance de seu gato obstruir. Quando isso acontece, normalmente o gato sente dificuldade em fazer xixi. Quando sai, às vezes ele força muito ali, acaba inflamando a bexiga, saindo o xixi com sangue. Certo? Isso pode acontecer. Em casos de infecção urinária, o gato tem, às vezes, bactéria na urina dele, que faz com que a bexiga também inflame. Quando a bexiga inflama, gente, e é muito importante que você preste muita atenção nisso, eu vou até acender o sinal de alerta aqui, porque presta muita atenção nisso, se a bexiga do seu gato estiver inflamada, e provavelmente a da está, eu não recomendo de forma alguma que você palpe, fique mexendo na bexiga dele, porque dessa forma você corre o risco de estourar a bexiga do seu gato. E aí a situação se agrava, e o procedimento deve ser realizado, um procedimento cirúrgico, para corrigir essa situação. Em outros casos, além da obstrução, da infecção urinária, pode acontecer também do seu gato ter um problema renal. Em casos assim, já é uma coisa bem mais grave, porque se o rim do seu gato está sangrando, então o problema é gigantesco. Você vai precisar avaliar melhor esse rim, fazer um exame para avaliar a ureia, creatinina, um ultrassom também, e entender o porquê do seu gato estar nessa situação. Uma outra coisa, também grave, é a neoplasia. São as neoplasias que podem acometer a bexiga do seu gato e fazer com que também gere um processo inflamatório. Existem várias e várias possíveis situações, e cada situação vai gerar uma cascata de sintomas diferentes. Esses sintomas vão se agravando com o tempo, dependendo da situação, dependendo se não houver melhora, e o melhor a se fazer, com certeza, é levar o seu gato no veterinário para avaliar, para conseguir fazer um tratamento personalizado. Eu sei que você não está aqui porque você quer ouvir o óbvio. Você não quer ouvir para eu te mandar para o veterinário com o seu gato. Porém, nesse caso, não tem muito o que fazer, porque a urina com sangue tende a ser um problema grave. Em vários cenários, na maioria dos casos que eu tenho aqui para você, tende a ser um problema grave. Em alguns casos, pode até ser uma urgência ou uma emergência veterinária. Certo? Se o seu gato, por exemplo, ainda não chegou nesse ponto de urinar todo dia sangue, às vezes ele urina um pouquinho, você vê um filetinho de sangue, é uma fêmea, não é sempre que isso acontece, aí você precisa buscar por meios de se prevenir. O primeiro deles é você tomar cuidado com a ingestão de água do seu gato. Você precisa fornecer várias fontes de água para o seu animal, água fresca, recirculável, ali aquelas fontes mesmo que recirculam a água, deixe ela mais atrativa, principalmente se o seu gato não bebe muita água. Você vai estar prevenindo assim que o seu gato entre em um quadro mais grave. Além disso, é importante você ter pelo menos duas caixas de areia por gato na sua casa. Manter essas caixinhas sempre limpas. A preferência é usar aquelas caixas que são todas abertas, porque aquelas caixas fechadas também deixam o gato um pouco mais arredio, não é tão confortável para ele urinar nessas situações. Uma outra coisa que eu quero orientar você aqui, é para você tomar muito cuidado com as rações urinárias, as rações renais. Sem uma prescrição veterinária, não recomendo que você dê nenhuma dessas rações. Por quê? A ração urinária, dependendo da formulação, ela vai servir para cálculos específicos. O que você precisa fazer, antes de promover uma ração dessa, é entender qual é esse tipo de cálculo, qual é esse tipo de problema urinário que o seu gato tem. Assim você consegue introduzir uma ração urinária, da mesma forma uma ração renal também. Então você precisa passar o seu gato com veterinário antes de mudar a dieta do seu gato. Outra coisa que você deve tomar muito cuidado, que a gente vê muito na internet, é com relação ao uso de antibiótico para gato que está fazendo xixi com sangue. Ou remédio caseiro para gato que faz xixi com sangue. Enfim, eu já vi alguns vídeos na internet, e eu avaliei alguns, né? E eu posso dizer que sim, algumas condutas podem funcionar para o seu gato, porém, da mesma forma que pode funcionar, a maioria dos procedimentos que eu vejo na internet, tendem a ser muito invasivos, e em casos assim, você pode tanto ajudar, quanto acabar piorando muito a saúde do seu gato. Então, muito cuidado com essas medicações que você vê na internet, certo? Caso de gato fazendo xixi com sangue é uma urgência, é um problema grave. Leva o seu gato no veterinário, certo? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, eu espero ter orientado você. Deixe o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal da PetFed. Estamos chegando aos 10 mil inscritos, eu fico muito feliz em estar trazendo vídeo para você aqui todo dia. Eu te vejo no próximo vídeo, e até mais!